Daqui que a gente tava falando, Lordão, agora? Tava falando de roubar texto, você ia falar a verdade sobre... Você já teve alguém que roubou na cara dura e você chegou no cara? Não, não vou falar. Não fala. Mas você falou pro cara nos batidões, meu irmão? Falei. Você é doido. E uma vez ele fez o meu texto, eu estando presente. Caraca, velho. Ele sabia que você ia estar lá, não. Nós estávamos no camarim. Eu apresentava, eu fazia parte do eleito aquela noite. Exatamente ou ele trocou umas palavras? Exatamente. E aí você se queimou. Você chegou lá que nem um palito de fósforo queimado. Não, eu não falo nada, porque o... Você tem vários. Eu não vou dar o nome aqui, mas o... Não, não fala. Tem muita gente assistindo. O comediante famosão, o fodão, que hoje em dia é bem conhecido, ligou pra ele. Ele falou assim, ó, tira isso daí, esse texto é do Márcio Américo, você não vai fazer. E você liga pra ele agora, pedindo desculpa que você tá usando. E o cara era razoavelmente conhecido também. Sim, bem conhecido. Bem conhecido. Acontece assim, né? Você contar uma piada, você não sabe quem é o dono. Não, não. Isso não é o dono. Papagaio não tem nome. Agora, porra, eu tô na minha casa, com a folha em branco do Word, pensando. Aí eu chego numa piada. Aí eu lapido e tal. São duas linhas. Mas eu criei aquilo. Entendeu? Aí o cara vai, pega e fala como se fosse dele. Não. Ridículo, né? Aí não pode. É a mesma coisa de você pegar o roteiro de uma peça, sei lá, do Plínio Marcos, ou do Mário Bortolotto, ou do Alvizzi, do Mauro Razzi, sei lá. E você pega aquela mesma história e só muda o nome dos personagens. Não pode. Você vai ser processado. Não, mas não dá pra processar isso aí. Como é que ele vai processar? Como é que você vai processar que a piada é tua? Não dá pra provar que ela é sua. É simples. Muito simples. Eu já falei pra alguns comediantes, eu faço isso. Ah, então. É receita. Você escreveu um solo. A maioria dos comediantes não fazem isso. É claro que a televisão pode ser uma das provas arroladas, mas ela não é definitiva. O que você faz? Você escreveu o seu solo, escreveu o seu set ali. Coloca dentro do Sedex e fecha. E não abre. Deixa na sua casa. Isso comprova que você tem o texto desde essa data. Porque quando a piada aparecer, vai ser depois dessa data. Que o cara vai te imitar. Pra ter a data, é isso? Pra ter a data. Você põe ali pra ter a data. Mas ele pode dizer que ele também criou a mesma... E não tem como provar? Você tem. Não, é impossível. Ele tá dando uma prova. Não, porque às vezes acontece. Tem piadas óbvias. Não é exatamente igual. Piadas óbvias. Piadas óbvias, sim. Os três... A previsível, a piada previsível. Mas não um texto inteiro. Aí já seria um milagre. Mas daí você percebe quando você esbarrou no mesmo assunto. É como, por exemplo, quando começou o movimento, esse renascimento do stand-up no Brasil, todos os comediantes tinham piadas de avião. Porque eles viajavam muito. Eu lembro. Então, o Diogo Portugal tinha, o Oscar Filho tinha, o Danilo, o Rafi, todo mundo tinha piada de avião. Eu fiz piada de avião. Falando mal das aerolíneas. É, das empresas aéreas, enfim. É meio óbvio, né? Então, um é meio que vai resvalar na outra. Sempre vai ter. Né? Porque agora, por exemplo, tá o Bolsonaro. Aí tudo é piada do Bolsonaro. Tem que ser do Bolsonaro, não é? Porque ele tá na presidência, vai falar de quem? Ele é o cara mais famoso do Brasil. É o Silvio Santos ou o Bolsonaro? Não tem jeito. Você vai ter que ir. E o PC Siqueira. E o PC... Ele virou famoso por motivos escusos. Ó, uma balinha de milho aí, se você quiser comer. Uma iguaria. Ele está sendo julgado por uma coisa pequena. Essas piadas são problemáticas. Será que entenderam a piada? Quando eu falo pequena, né? Com certeza eu entendi. Com certeza eu entendi. Porque tá difícil, né? Tá, tá complicado. Tá, hoje em dia não pode falar nada, tudo. Na verdade pode. Mas tem que segurar a onda. É. Tem que segurar. O problema é que os humoristas estão ficando bunda mole. Não, mas estão ficando bunda mole porque fica chegando o processo em casa. Quem que aguenta? Os humoristas famosão têm dinheiro pra pagar. É verdade. Tem dinheiro pra pagar. E os menos famosos não têm pra pagar esse monte de indenização. A maioria não dá processo. É só encheção de saco mesmo. E os comediantes estão ficando bunda mole em que sentido? Ele posta uma piada. Aí vem esses cyber mercenários. Ele pede desculpa. Aí não, né? Você já pediu desculpa, Vinheteiro? Por alguma coisa que eu falei? Que você postou ou falou? Ah, eu já pedi. Puta que pariu. Vinheteiro era a minha última esperança. Não tem. Não, não. Mas eu pego... Por que eu peço desculpa? Porque é de graça, né? Pede desculpa é de graça. O processo paga, né? O processo paga. E desculpa você pode pedir. Cara, isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi desde quando eu era pequeno. Então, pede desculpa. Pede desculpa à vontade. As pessoas gostam e você não perde nada. Ah, é uma técnica. É uma técnica. Teve o caso do Rafinha que ele levou lá da cantora até o final. Todo mundo sabe essa história aí. É a história mundial. Você faria o mesmo? Você não pediria? Porque falaram pra mim que se ele pedisse desculpas no CQC no ar, fim de papo. E ele falou, não, eu vou seguir não pedir desculpa porque eu quero... E foi pro pau. Pro pau, o que eu digo é pro julgamento. E foi. E não foi pouco. Foi um... Eu acho que foi uma atitude burra da parte dele. Era só pedir desculpa. Era de graça. Então, é isso que nós estamos falando. Você chega e fala assim, ó... É de graça, pô. Ó, bom dia, o CQC, Marcelo Taz ali, em blues. Todo mundo, ai, que programa legal. Todo mundo se adora. Não sei o quê. Desculpa, Vanessa. Eu não queria ter feito isso. Fim, não é mais fácil? Ou a honra do comediante vale ficar até o... Eu acho que no caso da Vanessa... Eu acho que foi outra coisa. Ele poderia ter pedido desculpas a ela. A ela. Falei assim, olha, eu devo desculpas à Vanessa, que se sentiu ofendida. Então, me desculpe se eu te ofendi. Mas, eu não estou aqui pedindo desculpas ao público. Porque meu compromisso com o público é fazer piada. Sim. Eu fiz a piada. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, o problema deles. Mas, a ela, ele deveria desculpas. Não a ela. Que chufa. Se fosse você, no caso, você pediria lá na bancada do CQC e falar lá. Para ela, sim, mas com esse adendo. Com esse adendo. Com esse adendo. Se deixando bem claro que... Com uma cláusula mais... Isso vai acontecer mais vezes. Porque você vai acabar esbarrando numa besteira. Claro. Você que é uma máquina de fazer piadas ao vivo, você já não se arrependeu de alguma piada? Com certeza. Ou não? Tudo que você fez foi bacana. Não, nunca me arrependi. Nunca mesmo? Fala assim, nessa eu dei uma forçadinha. Eu me arrependo de piada ruim. Sim. Ah, sim. Ah, não. Mas isso todo mundo... Você faz, você fala... Puta que... O que eu fiz isso? O que eu falei essa merda? Normalmente é improviso, né? É que no estandar... É que o improviso, pra ser engraçado, é triste. É difícil. Improviso é... As pessoas riem. Se acreditem em improviso... Dá pra fazer. Porque o... Eu assisto... Eu já vi aqueles improvisos lá. Aqueles... Aqueles... Eu sei o que... O Line... Como é que chama aquele problema? É, eu não vou falar nomes, mas... Não, a gente não vai citar nomes pra não deixar as pessoas tristes. São todos nossos amigos. Nós não vamos todos. Não, mas eles são dos Estados Unidos. Improviso... Ah, então nós não somos amigos, pode falar. É, a gente não sabe nem falar nem. Improviso eu acho sempre ruim pra caramba. Eu gosto de texto pronto, pra ouvir uma vez. Se tiver que ouvir duas vezes, se torna um sofrimento. Você sabe que comediante, quando é muito foda, ele te faz rir mais de uma vez. O Márcio Ribeiro, eu acho que eu vi o show dele umas três ou quatro vezes. E eu ria em todas. É, é impressionante, é. Era bom. Era bom. O Márcio Ribeiro, primeiro ele não fazia show pra comediante. Ele fazia pro público. Porque não existe nada pior que comediante que faz show pra comediante. É, que quer se superar. Meu cara... Não, ele... Eu fui fazer no... É, Nathan, não sei lá, do Patrick Maia. Uhum. E tava uns pica ali, sabe? Os caras fodas, o Diogo Portugal, Rafinha, o Tiago Ventura, o Nando Viana. Os caras pica ali. É, esse Tiago tá despontando monstruosamente, né? E aí, pela primeira vez eu vi comediantes deste naipe nervosos de entrar em cena. Passando o texto e andando pra lá e pra cá e tal. E por que eles tão... Por que eles iam se apresentar pra outros comediantes? Ah! Eles não estavam pensando na plateia. Aí é vaidade, né? É vaidade, é o ego, ego, ego puro. Se os comediantes aqui iam rir, iam aprová-los. Mas, de fato, tá... Eu acho que tava certo o que eles estavam pensando. Ah. Porque quem vai colocar eles na rodinha lá são os outros rumores. É o cara que trabalha na televisão que vai dar o emprego pra ele. Então, o cara tem que agradar esse cara que trabalha na televisão. Não o público. É uma estratégia de... Uma vez eu vi o Danilo falando... Mas você só vai agradar esse cara se o público rir. É verdade. Nem sempre. Será? É verdade. Nem sempre. Por exemplo, o Rogério Skylab. Eu adoro o Rogério Skylab. Muito legal. Venha no Master, Rogério. Nós amamos você. Amamos. O público não acha que o público gosta muito do Skylab. É, em geral, o público não vai gostar tanto dele, não. Ele é humorista pra comediante. É alto nível as piadas dele. Mas ele tem o público. É altíssimo nível dele. Ele tem. A piada dele. Mas...